Durante uma operação policial, com o intuito de combater a explosão de caixas eletrônicos, a Polícia Militar, juntamente com as equipes da Polícia Rodoviária e de Meio Ambiente, prenderam um homem suspeito de porte ilegal de arma de fogo. Durante o patrulhamento pelo Distrito de Floresta, em Central de Minas, as equipes viram a motocicleta e o condutor, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir, né? É o que diz a ocorrência. Ele foi abordado e com ele encontrados um revólver, um espingardo e munições. Além de um facão, o Tenente Rafael Lemos participou dessa ocorrência e conta os detalhes aqui no BG. Com ele para falar, Jaro, por favor. Durante a operação policial, em conjunto, com o intuito de combater a explosão de caixas eletrônicos na área da 18ª Companhia de Polícia Militar Independente, as equipes, patrulhando pelo Distrito de Floresta, avistaram a motocicleta, que ao perceber a presença policial, tentou evadir. Contudo, ela foi alcançada. E durante busca pessoal, foi localizado um revólver .32, uma espingarda .36 e munições. O autor não possuiu registro nem o porte. Foi dado voz de prisão ao autor e conduzido, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Governador Valadares, para providências de Polícia Judiciária. Revisão. DIAGO. 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 DIAGO.